Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... E agora a Caixa anuncia, conforme eu estou mostrando para vocês, o segmento singular, que é o segmento alta renda da Caixa e o segmento private da Caixa Econômica Federal também, que a Caixa acaba de lançar, juntamente com o seu cartão premium, o Caixa Elo Diners Club, que te dá acessos ilimitados junto às salas VIPs do programa Longe Aqui, além de ter também o segmento private bank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado, Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado, Leandro. Fique com Deus e até mais. Gente, a Caixa Econômica acaba de lançar, então, o segmento Alta Renda Singular, este segmento que eu estou mostrando para vocês, e o segmento private bank da Caixa Econômica Federal. Junto com os segmentos, eles lançam também os cartões premium da Caixa, o Elo Nankin Diners Club, que agora passa a ser chamado de Elo Diners Club. O cartão premium da Caixa Econômica Federal, junto com a bandeira Elo. E uma novidade para vocês. A partir de agora, os clientes da Caixa podem escolher as cores dos cartões Nankin Diners. Exatamente isso. Você pode ter este modelo de cartão, o branco aqui, você pode escolher este daqui, o off-white, ou o black, este cartão preto, lindíssimo, dourado, da Caixa, com a bandeira Elo, junto aos segmentos também. Para solicitar estes cartões da Caixa, basta ser cliente da Caixa Segmento Alta Renda, ou ainda, não sendo cliente, é possível solicitar também, indo até uma das agências da Caixa Econômica Federal. Mas, vamos conhecer um pouquinho o segmento Alta Renda da Caixa Econômica agora. A Caixa tem mais de 130 mil clientes de Private e Alta Renda, juntos com mais de 153 bilhões em investimentos. Atendidos em 61 escritórios, especializados nos segmentos por 330 gerentes, de investimentos certificados. Também possui uma rede de atacado com 59 unidades, especializada no atendimento aos clientes dos segmentos Midway e Corporate, oferecendo soluções com mais agilidade e a customização exigida para as necessidades dos clientes do segmento, seja produtos de crédito, serviços de cash, gestão de risco e mercado de capitais. Desde 2019, com a criação da área do Banco de Investimentos, a Caixa assessora seus clientes na diversificação de fontes de captação e recursos por meio de operações de mercado capitais, com mais de 15 bilhões distribuídos. Se posiciona entre os maiores coordenadores, líderes de ofertas públicas de ações, sendo no primeiro ano de existência, foi o segundo colocado no ranking da B3 de ofertas follow-on. Neste período, sob a coordenação da Caixa, destaque a venda pública secundária de ações da IRB Brasil Resseguros, que movimentou 2,5 bilhões e proporcionou ganhos superiores a oito vezes os investimentos inicial. A oferta pública para distribuição secundária de mais de 241 milhões de ações on da Petrobras sob titularidade da Caixa, que movimentaram 7,4 bilhões. E a venda de 1,5 bilhão em ações da Petrobras. A oferta pública secundária das ações ordinárias do Banco do Brasil movimentaram 5,8 bilhões. A realização de dois follow-on para a venda de participação da Caixa em ações preferenciais do Banco PAN. A Caixa participou do IPO da CSN Mineração em fevereiro de 2021, que movimentou 4,97 bilhões, além de estar participando de mais 10 ofertas públicas que estão em andamento. Conforme vocês viram aqui na nota da Caixa Econômica, eles têm agora o segmento Private, o segmento de alta renda, o segmento chamado Singular, e o segmento chamado Private. Agora vamos ver os diretores da Caixa informando sobre o segmento e os lançamentos, conforme foi dito na live. Boa noite a todos. Eu sou Celso Leonardo, vice-presidente de negócios de varejo do banco, também a gente consabe a área de cartões. Esse banco, a Caixa, que é o maior banco da América Latina, o banco de todos os brasileiros, que vem fazer um trabalho brilhante nessa gestão do presidente Pedro Guimarães. Eu quero aqui também ressaltar a parceria com a vice-presidência de rede e a vice-presidência de atacado do banco. Aqui é uma só Caixa, fazendo muito pelo brasileiro, em todas as segmentações, desde a baixa renda até a altíssima renda. A gente aprovou o Private na Caixa com a Ambima, a gente aprovou o Singular, então estamos atendendo também essa faixa de forma belíssima, cada vez com mais produtos, um portfólio muito bacana. Por exemplo, nessa área de investimento, a gente tem feito agora recentemente o IPO da Caixa Seguridade, aumentando a governança do banco, trazendo mais sócios e mostrando o quanto é rentável. Isso está na B3, lá está aberto. A gente tem também na Caixa Cartões a parte de pré-pago, um AGV especial, que é onde a gente está crescendo. E nesse momento, a gente está aqui num momento também especialíssimo, junto com a ELO, uma bandeira prioritária nossa, que a gente tem uma participação, a gente vem crescendo muito a participação da ELO, uma bandeira 100% brasileira e que está aqui junto com a gente num momento especial, falando de liderança, de família, de negócios, e é um momento exclusivo para os nossos clientes, para os nossos clientes privados, para os nossos clientes singular, para a gente poder falar, ouvir um momento muito especial. Eu quero agradecer realmente a ELO, que é um evento de lançamento do Caixa ELO Dynos, um cartão especialíssimo. O importante é que ele é exclusivo e para você curtir, curtir esse momento, aproveitar, conhecer mais os nossos produtos, aproveitar mais da Caixa, que ela é feita para você, para todos os brasileiros, em especial para você que está aqui nesse evento muito especial. Curtam de montão. Conforme Celso Leonardo comentou, o vice-presidente aqui de produtos e negócios da Caixa Econômica Federal, vocês viram que ele anuncia o segmento singular de alta renda e o segmento private da Caixa Econômica, além de ter investimentos, serviços financeiros, todos os produtos que a Caixa tem para o varejo, tem no segmento alta renda também e tem também para o private. No entanto, apenas o público private bank existem escritórios espalhados por todo o Brasil, onde o cliente private da Caixa é atendido de forma diferenciada. Já o público de alta renda da Caixa Econômica é atendido nas agências por enquanto ainda, quando você vai em uma agência da Caixa, eles observam que você é um cliente de poder aquisitivo de alta renda, então é atendido pelo gerente daquela conta específica. Então, acaba sendo atendido de uma forma diferenciada daqueles clientes do varejo que a Caixa tem. No entanto, ainda não existe nenhuma Caixa exclusiva, ou seja, não existe nenhuma agência com o segmento singular como acontece com os grandes bancos de Itaú Personalité, Santander Select, Bradesco Prime, Banco do Brasil Estilo, né? Então, não existe ainda na Caixa este formato de agência exclusiva no caso singular, tá? Vamos ver se a Caixa realmente vai lançar esse conceito. Agora, vamos dar uma olhadinha no modelo dos cartões da Caixa que eles têm para o público de alta renda. Veja, você está vendo aí na tela o Visa Infinity, né? Que é o cartão superior aí da Visa, na Caixa também tem. Você pode ver aí o Mastercard Black que a Caixa tem também, né? A Caixa tem este modelo aí, o Mastercard Black. Você tem aí a opção do Elo Diners e o Elo Nankin Diners Club. Então, você tem aí todas as quatro versões dos cartões que a Caixa trabalha, né? Junto ao segmento de alta renda. Agora, um pouquinho do Elo Diners Club que é este que você pode mudar de cor, né? Você pode escolher a cor do cartão. Você quer o Off-White? Esse, parece que é branco, né? Pode. Você quer esse preto dourado? Pode trocar a cor. Você pode pedir para a agência ou para a central que você quer mudar a cor do cartão conforme foi dito na live nesse dia. Aqui eu vou deixar a live para vocês, o link da live que tem todas as informações referentes ao assunto do dia 14 de maio de 2021. O link vai ficar aqui embaixo do nosso vídeo caso queiram assistir a live na íntegra, tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha pelo menos nessa parte onde eles falam que você pode trocar a cor do cartão, segmento singular, segmento Private Bank e essa nota que eu acabei de ler para vocês também da Caixa. Você tem direito a acesso ilimitado junto ao programa Lounge Key tanto você quanto os cartões adicionais, tá certo? Você pode ter aí até 4 benefícios junto ao Elo Flex trocar os benefícios caso você queira. São mais de 30 benefícios que você pode trocar junto à plataforma do Elo Flex. Os pontos do cartão nunca expiram e você também tem direito a acesso à sala VIP em Congonha, sala Elo Advantage, tá certo? Você pode ter aí transfer urbano junto ao cartão também, totalmente grátis. Chip de viagem e também ligações para o exterior totalmente grátis. Pontuação turbinada exatamente junto a este cartão. Seguro de viagem agora 100 mil dólares, exatamente isso. Usar o seguro de viagem da Caixa Elo Diners 100 mil dólares. E agora a Caixa acaba de lançar também o seguro COVID-19. É o cartão é protegido aí também com o seguro COVID-19 junto ao seguro de viagem também da Caixa, viu? E até 30 de junho a cada dólar gasto você ganha 4,5 pontos na Caixa. Após 30 de junho a pontuação é 2,3 pontos a cada dólar gasto. E logicamente 3,3 pontos para uso no exterior a cada 1 dólar gasto. Anuidade do titular 12 parcelas de 91 reais e 67 centavos cartões adicionais totalmente grátis. O limite mínimo desse cartão é 25 mil reais ou seja, já pega o cartão sabendo que tem um limite mínimo de 25 mil reais o mínimo, né? O máximo aí o céu é o infinito, não é verdade? E logicamente a quantidade de cartões para adicionais grátis é limitado junto à bandeira Elo também, tá ok? Pessoal, tá aí pra vocês a novidade do segmento da Caixa aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Só lembrando que o pacote de tarifa do segmento Alta Renda a Caixa tem um segmento singular mas é cobrado uma tarifa mínima no entanto você pode ter mais benefícios com tarifas maiores junto ao segmento o ideal é que você tenha esse segmento aí logicamente não ter que pagar tarifa, né? Porque não é legal pagar tarifa no dia de hoje não é verdade? Então, fique ligado se conseguir abrir a conta e for um segmento de Alta Renda procure a isenção da tarifa ou até mesmo uma tarifa menor para poder ter os benefícios do Alta Renda na Caixa Econômica Federal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então? abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus tchau